Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu estou aqui estreando a Facecam galera A imagem aqui não é muito boa porque minha webcam é meio bosta assim Mas eu vou estar tentando trazer vários vídeos aqui com o Facecam Então bora lá galera, eu estou aqui com essa corrida que se chama CCC Wootang Killers Bass E eu vou estar escolhendo um carro aqui, deixa eu ver com o que eu posso ir Hum, eu vou ir de Osiris mesmo que é o padrão de todo mundo E bora lá galera, se você estiver gostando assim com o Facecam Vou estar depois comprando uma webcam melhor, talvez uma Logitech que deve ser uma boa Mas vamos lá, vai começar a corrida aqui E vamos lá Vai ser um trabalhinho para editar isso aqui porque eu vou ter que sincronizar a webcam com o áudio Então se ela estiver meio desincronizada aí é culpa da minha webcam galera 3, 2, 1, GO E para avisar também que eu estou jogando com um cara aqui, o Biel Matador Que é do mesmo comando que eu aqui, do comando do Bruno Secotti E bora lá Vamos aqui em primeirinho já Fazendo as curvas aqui de boas Deixa eu ver, essa coisa aqui deve ser muito boa pela thumbnail dela, eu acho que é boa Pera aí Eu não estou olhando diretamente para a webcam porque a webcam está embaixo da minha televisão Porque a webcam é do notebook e aí não tem como colocar ela em cima da TV né Porque senão é até meio bizarro né Colocar o notebook em cima da TV Acho que se você gasta TV de tubo ainda dava né Mas aqui na minha TV eu vou ter que fazer um equilibrista ali, chamar um equilibrista profissional Nossa, passamos aqui, estamos entrando no túdio E eu estava indo sem nem olhar se eu estava pegando o checkpoint Eita, nossa que da hora, o cara fez um ride com grid de largada Nesse CCC é cruel meu, ele inventa cada coisa Ó, já vamos entrar aqui agora nesse loop Vai, vai, vou aqui pela faixa amarela mesmo Nossa meu, e agora? Aí, entrou em mais um Caraca, essa pista laranja aqui, eu não sabia que dava para pintar essas pistas não Vai, 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 vai Vira, vira, vira Aí Engraçado que é só eu começar a gravar Começa a passar o mundo inteiro fazendo barulho né Olha que maravilha Tá até passando um político aqui, divulgando Poxa, pelo amor Vai, 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 sobe Isso Agora desce Nossa meu, que da hora Tô passando aqui, descendo pelo prédio Se eu tô subindo aqui, eu não tô nem vendo Caraca, caímos aqui dentro do túnel Vai Vai, vai, vai Nossa, que coisa muito louca aqui O CCC caprichou, hein Aqui, passei, peguei o nitro Beleza Um outro cara aqui, que nem tava na corrida, acabou de sair Nossa, que louco galera A corrida, o CCC caprichou, hein Aí vira o carro Eita Vai, boa Nossa, quase que eu bato ali E agora O que eu tenho que fazer é aqui por baixo mesmo Agora tem um all rightzinho aqui Acho que nem é necessário fazer isso all right E agora, onde que tá o checkpoint? Ah, ali no chão Olha essa parede aqui da hora Esqueci de pôr pra gravar pra fazer thumbnail Nossa, olha como é que ficou all right ali Aí, acabamos Mas bom galera, o vídeo é isso aí Tô fazendo um teste aqui da facecam Se vocês gostarem, eu vou tá trazendo mais facecam nos vídeos É isso aí galera Gostou? Não esquece de deixar aquele like maroto se possível Favorito aí Compartilha com os amigos E rumo a ser inscrito, hein moleque É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau